Fala pessoal, hoje vou estar trazendo aqui um vídeo diferente, vou estar tocando aqui nessa buquilha é a Select Jazz 7M com essa abraçadeira aqui que é uma Selmer, aquela de um parafuso só e vou estar fazendo aqui um comparativo, porque eu quero saber como é que está rolando o som do lado de fora do instrumento eu costumo ouvir do lado de dentro, aqui atrás do instrumento, quero saber como é que está rolando também vou estar mostrando, muita gente me pergunta qual a diferença, se tem diferença, claro que tem mas qual a diferença do áudio do iPhone para o áudio do microfone que está gravado em uma interface então aqui eu vou estar fazendo esse comparativo de áudio, vou estar indicando aí no vídeo aqui vai estar rolando um iPhone 7 Plus, aqui vai estar rolando um iPhone 12 e o som aqui do AT2020 ligado na Fox White ali espero que gostem, e no final deixa lá o comentário, curtiu o som da buquilha? acha que vale a pena ter o áudio do microfone ou vai do iPhone mesmo? Valeu! hei centimetro zeko veterano conversa europé deal MIT me eu me eu r Amém. 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 Amém.